Olha lá, pegue o gato, dança, pegue o gato, la 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 la, la 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 la, pegue o gato. Isso eu vou tirar aqui, ó. Tira, tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Não vai falar. Não dá pra ver que é a chave de feira. Pegue o gato, la 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 la. Vastia, pegue o gato? Hein, Mari? Mariana? O que você tá fazendo? Vai arrumar seu carrinho? Nossa, que menina esperta. Tá arrumando? Hã? Hã? Arruma, ajuda o vovô. Ajuda, vovô. Hein? Chega agora. Vai arrumar ainda? Nossa, que menina sabida. Você é mecânica. É mecânica. Meu Deus. O que é? Não dá o defeito. Não chega, agora eu vou parar. Obrigado.